Olha, um motorista suspeito de dirigir sob efeito de álcool causou um acidente na avenida Bernardo Manuel. Segundo a polícia, gente, ele já vinha praticando direção perigosa pelas ruas e batido em outros veículos pelo meio do caminho. Vander Gomes é quem traz mais detalhes pra gente. O trânsito está complicado aqui na avenida Bernardo Manuel. Nossa equipe de reportagem chega ao conjunto prefeito José Walter, onde observa toda essa movimentação de viaturas da polícia militar, motociclistas, motoristas, afinal de contas estamos em horário de pico. E todos esses condutores estão tendo dificuldade pra trafegar e fazer as manobras, as conversões, aqui na esquina da Bernardo Manuel com a Leitão Cerqueira, por conta da área estar isolada. Há viaturas da polícia militar, inclusive no interior desta viatura de prefixo R120, está um homem condutor deste veículo que está em via pública atravessado. Segundo informações, o homem que apresenta sinais de embriaguez veio desde o Itaperi, o bairro do Itaperi, sendo seguido por um motociclista. Isso porque desde o Itaperi, aqui pela Bernardo Manuel, este homem vinha derrubando motocicletas, batendo em outros carros, arrancando retrovisores de veículos estacionados. E chegando justamente aqui neste ponto, não deu outra. Olha só, acabou batendo em vários veículos que estão estacionados aqui na via e capotou. O carro já foi, como se diz no linguajar popular, desvirado. Ou seja, este carro estava capotado, conseguiram fazer com que ele voltasse a ficar da maneira correta e o homem foi retirado do interior dele. Os policiais militares que realizam o patrulhamento aqui na região, os policiais pertencentes ao 21º Batalhão da PM, foram acionados e chegando aqui se depararam com esta cena. Um homem, segundo informações, embriagado dentro do veículo, o carro capotado e o prejuízo para os outros condutores. Segundo relatos, ele já vinha desde o bairro do Itaperi, causando problemas às pessoas. Ou seja, desde o bairro do Itaperi ele vinha colidindo, derrubando motocicletas. Mas há a informação de que outros veículos já haviam sido atingidos por ele e chegando neste ponto, com a colisão na traseira deste veículo de cor escura, o carro acabou capotando. Logo após o capotamento, as pessoas que se encontravam aqui pelas proximidades trataram de ajudar e tiraram o homem de dentro do veículo. Não deixaram com que ele saísse aqui do local pelo fato de ter que prestar contas com as autoridades e também com os proprietários dos outros veículos atingidos nesta colisão. Estão sendo aguardados aqui no local da ocorrência os agentes de trânsito da AMC que podem fazer o exame de alcoolemia no homem que está no interior dessa viatura. Caso ele se negue a fazer o exame de alcoolemia, ao que tudo indica, ele deverá ser conduzido para a delegacia plantonista que cobre a área do José Walter, que é o 13º Distrito Policial. Estamos diante de uma situação que poderia ter sido evitada caso o homem não tivesse consumido bebida alcoólica, pelo menos como dizem que ele consumiu. Aparentemente, visivelmente, está sob efeito de álcool. Mas não somente o exame de alcoolemia que pode detectar se de fato ele fez a ingestão de bebida alcoólica e causou todo esse acidente, atrapalhando o trânsito, trazendo prejuízos aos condutores, aos proprietários dos veículos que estavam estacionados e, obviamente, causando todo esse transtorno que nós estamos mostrando. Pois é, esse é o resultado da mistura de bebida com volante. Obrigado. Obrigado.